Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Fala com vocês, não é o Hooligans, é o irmão gêmeo dele, beleza? A gente vai fazer uma gravação aqui de um onzinho, meus queridos. Vamos fazer uma gravação de onzinho aqui, caralho. Paguei essa porra, agora vai acabar aquela choradeira que eu tava nos vídeos lá. Tô aqui no projeto Reativando o Paladino. Eu meio que não esqueci... Nossa, tem um calor do capiroto aqui. Eu não esqueci como é que é os rolê não, mas vamos fazer umas quests aqui em águas, abrir uns baús, matar uns bichão aqui. Ó, os caras já tão matando o boss aqui. Vamos aproveitar a levada, fecha essa janelinha. É, mano, eu ainda não comprei a expansão, tá? Então eu tô meio que relembrando aqui como é que joga, os comandinhos, as paradas, tudo. Pra gente poder fazer umas míticas, fazer o Argus, que até agora eu não terminei de matar aquele danadão lá. E, possivelmente, a gente vai dar aquele up maroto assim que eu comprar a expansão. Provavelmente no próximo vídeo vai ser a respeito disso, tá? Eu vou comprar e vou dar o up naquele lock lá, a pobrinha. E a gente vai começar a estudar as skills dela, a rotação, tudo que a gente puder. E o... o Velen tá falando aqui. Tá bom, Velen, obrigado pela sua humilde opinião. Vamos... vamos pegar aqui o negócio pra voar, né? Senão eu vou ter que andar pra arregaçar até chegar lá no negócio. É... mas, mano, estou feliz agora de conseguir pagar isso aqui. Rodei borsa aí o mês inteiro. Nossa, que cara... Comprei e agora a gente pode voltar a jogar junto. Quem tá no grupo do Discord aí e quiser jogar, me manda PM, tá? Às vezes eu não entro pra poder falar com o pessoal lá, não. Então se vocês me mandar PM lá no Discord, eu vejo pelo celular, eu respondo e a gente marca de poder jogar junto aí qualquer hora. É... o que que é isso aqui? Não, não... Não quero fazer essa quest. É... Essa janelinha que tá aparecendo aqui na minha tela é por causa do addon... É... Group Finder, tá? É... World Quest Group Finder, que é pra poder... Ó... 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 Se inscreveram aí. Muito obrigado quem se inscreveu na Twitch. Não dá pra eu ver agora quem foi, tá? Mas eu agradeço de coração mesmo quem... Quem se inscreveu. Vamos aceitar o grupo aqui. Beleza. Já me... Não era esse bicho que era pra matar. Cadê? Já tá morto. Nossa, tá lá embaixo. Ah, meu Deus do céu. Não vai dar tempo de eu tacar o escudo. Ah, contou. Boa. Boa, garoto. Mas agora eu preciso... Preciso matar o daqui. É... Então nesse... Esse addon do Group Finder, é muito bom porque, tipo, você chega perto das quests e ele já começa a... A joinar. E aí é só você ficar feliz. Porque se os seus amiguinhos... Igual aconteceu agora. Se os seus amiguinhos matar, é nóis. Conta pra totomudo. Vamos dar um pau nesses bichos aqui enquanto... Tô jogando de tanque, né? Aquela build que... Aguenta porrada pra arregaçar, mas em compensação não... Não mata nada. Tô só matando de boa. Esperando o bichão nascer. Vamos, bichão. E no mais, velhos. Agora que a gente vai ter a expansão... Eu vou ter a expansão, só que eu não vou ter aquele bagulho de raça aliada ainda. Porque eu não tenho... As ilhas partidas lá feitas até o final, tá? Então, provavelmente eu não tenho reputação com os noctívoros. Provavelmente não. A certeza é essa. E eu vou fazer com o paladino. Provavelmente eu vou fazer alguns vídeos em... Alguns... Algumas play em vídeo. Pra gente poder ver mais ou menos como é que vai ser. Pra poder pegar a montaria também do paladino. Aquele cavalão muito louco. E aí a gente vai indo devagarzinho. Agora vamos num ritmo mais tranquilinho. Fazer uns 2, 3 vídeos por semana. Mas aí a gente vai gravando... É... Certeza que vai ter vídeo, tá ligado? A gente não vai parar. Aí eu acabei de entrar ali no Discord. Falei com o pessoal da Guild também. Os caras tão firme e forte jogando WoW todos os Every Days. E... E aí a gente vai gravar aquelas míticas deliciosas. Quem quiser, mano, jogar comigo... Poxa, vamos gravar um vídeo com o Hooligans lá. Se quiser fazer umas míticas e não ligar de ter um tanque noob voltando a jogar aí. A gente joga junto. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos pegar o bal... Eu quero o balzinho, né, mano? Eu quero o balzinho. Mas eu acho que não é aqui não. É do outro lado lá. Eu fiz tanto, tanta coisa nesse mapa aqui que era pra... Era pra eu saber. Mas vamos achar um grupo. Achamos o grupo. Beleza. É só matar esses malucão aqui? Então vem. Oxê! Quando você muda de servidor acontece isso, tá? Então... Don't you worry, don't you worry, child. See, Heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Yeah! Tum, 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 tum. Matar aqui os manoguetos. E eu tô fazendo... Nesse vídeo aqui eu tô fazendo bastante... Questzinha, tá, guys? Porque eu preciso relembrar mais ou menos aqui como é que... Se bem que não tem muito segredo. Eu reconfigurei aqui o Bartender e as skills ficaram no mesmo lugar. Porque eu tinha desinstalado até o WoW. E aí... Quando você desinstala, você tem que instalar o Zadon tudo de novo, né? Aí você reconfigura e tal. Mas tá meio que parecido do que eu joguei a última vez. Então... Não tem muito secret. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês. Eu tô com... Ah, deixa eu atualizá-los com relação ao meu paladino aqui. Ele tá em 931. Foi o que eu consegui deixar ele da última vez que a gente jogou, mês passado. E... Agora o objetivo é pegar pelo menos uns 945, tá? Fazendo bastante mítica. Tentando pegar, fazer umas 15 e mais aí. Opa! Obrigado, mano. E... Deixa eu só ativar essas paradas aqui. Porque eu preciso... Eu quero chegar no level 75 de... De maestria aqui da arma, tá? De poder de artefato. Porque eu quero liberar o último talento dela lá. E aí eu vou começar a jogar de pala healer também. Que aí eu vou conseguir mostrar pra vocês como é que faz pra... Não sei nem porque eu tô batendo esse bicho aqui. Como que é curar de paladino. Se tá valendo a pena ou não. E... Não sei se vocês viram. Saiu um vidinho. É... Que um amigo meu me marcou. Talvez não sei nem quem que publicou. Eu vi meio que de relance. É... O Palaholi agora. A skill dele quando ele vai castar o Holy Light. Eu acho que acrescentou o tempo de... De... De cast dela. Só que... A animação tá bem da hora. Porque tipo, ele pega um livrinho assim. E começa a folhear o livrinho, sabe? E... E tipo, é muito louco, velho. Muito louco. Se todas as animações de skill fossem bem trabalhadas igual essa tá sendo. Ia ficar bem da hora. Mas o Ozinho tá constantemente se aprimorando, né? Então... Não tem segredo. Não tem segredo não. Não tem... Não tem estresse. Estresse. Cara, eu não quero. Eu gosto de fazer as missões que tem... Que envolvem... Poder de artefato. Cara, se não tiver isso... Eu já fiz as quests semanais de invasão. Já peguei meus pontinhos. Aí eu fui lá trocar uma capa. Achei que eu ia pegar uma capa boa. Peguei essa capinha aqui. Bem... 910. Mais ou menos. Objetivo é dropar uma capa que preste. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Ah, 243 de pontinhos. A outra capa minha era essa aqui. 905. Eu tô com o Pão ensalado. O Pão... O Pão não falou nada. Por exemplo, essa aqui. 1340. Força. Vigor. Dá mais vigor. Versatilidade. Ah, essa aqui eu tô equipado. 910 é bem melhor mesmo. No problems. No problems. O que que tem pra fazer aqui? Que quest que é essa? O que que é pra fazer? O que é pra matar esse? Ué? Falar com Imera. Quem que é Imera? Oh, baby. Imera. Cadê tu? Será que ele tá dentro ali do... Não tem entrada. Cadê você, Imera? Cadê? Fortalece aí pra nós. O cara não tem nome. Matar esse bicho aqui só porque você não tem nome. Ah, agora apareceu o nome dele, né? Ha! É, mano. Eu não tô achando o NPC que eu tenho que falar aqui, não. Caraca, velho. Caraca, velho. Ou eu tô muito cego. Ou não tem nada pra fazer aqui, não. Vamos pro outro mapa. Que é o mapa que eu mais odeio de Argos. Mas ele tem umas questzinhas legais até. O único ruim é ficar andando por ele aqui por causa desse rio de ácido que tem, sabe? Vamos fazer essa aqui. Depois a gente vem pra cá. Faz... Pior que não tem mais nenhuma aqui de... Ah, tem essas duas aqui. Vamos fazer as duas. Dá poder de artefato, cara! E aí a gente já vai regaçante, regaçante. Então fica combinado assim, guys. No próximo vídeo, então, eu vou comprar a expansão. A gente vai poder fazer o up daquele pobrinho que eu tinha prometido pra vocês. O nosso pobrinho vai ficar... Vai ficar bolado. Aí a gente já vai pro... Pro 110 com o up, né? Com o boost de personagem. E o... Deixa eu ver onde que é a quest. Rapidão. Antes de eu fazer caquinha. E depois que a gente fizer o boost, a gente vai começar a fazer umas play de Warlock. Porque é gostoso jogar com o Sharkcaster. Eu tava em dúvida se eu dava o boost no Warlock ou no Mage. Como o Mage meu tá level 81, então meio que não... né? Não vale a pena. Se eu dar um gás dele lá, eu consigo botar ele no 100 e depois no 110. Deixa eu só ver o que que é. Ah, tá. Tem que matar esses dois malucos desse aqui. Então vem. Vem pro pai. Vem pro pai. Chega um nível, cara, que o Paladino ele fica muito forte pra fazer quest. Eu imagino... Se eu for fazer as quests aqui com o Shark que seja Cloth, eu vou suar um pouquinho, viu? Mas aí é questão de acostumar mesmo. Vocês vão ver que o primeiro vídeo de Warlock que eu fizer... Vocês vão ver. Vocês vão falar... Nossa, que bosta, véi. Que não sei o que. Mas é que eu quase nunca... Na verdade faz mais de ano. Mais de... Sei lá. Uns 3, 4 anos que eu não jogo de Warlock. Então por ser uma classe que eu não jogo faz muito tempo, vai ser bem da hora fazer vídeo dela. Aprender tudo de novo, tá? Então... Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência com o pai aí. E assim a gente não desiste também de jogar com a classe. Vocês... Até paladino mesmo. Paladino que eu jogo um pouquinho mais. Qualquer conselho que vocês tiverem pra me dar aí. Show de bola. Show de bola. Tá, mano. Aquele S2 bolado. Que vocês estão ligados que tamo junto. Essa senhora. Eu tava com saudade de jogar um ouzinho. Ficar aqui só no teclado. Tô jogando Fortnite. E... Rainbow Six. E no Play eu tô jogando o Neck. Que é a minha namorada. E o... E o Crash. It's Crash Bandicoot. Eu tô tentando zerar ele também. Só que tá complicado. É muito pouco tempo pra muito jogo, sabe? Então vamos dar aquela focada no WoW. Porque é isso que vocês gostam. É isso que vocês querem ver aqui no canal. Então o WoWzinho vai ter prioridade. Pelo menos três vídeos por semana eu vou lançar de Warcraft. Tá, guys? Só pra gente ficar... Na maciota. Na maciota. Então não abandonem o canal. Quem tá chegando... Manos, quem tá chegando no canal aí. Todo... Todo dia tem uns quatro, cinco inscritos novos. Valeu! Vocês são... Puts, mano. Vocês chegam aí na moral, na humilde. Começam a comentar os vídeos. Acho muito foda isso. E... Vamos fazer... O canal crescer, tá? É... Pode deixar que eu... Na minha parte eu vou fazer o máximo de esforço possível. Vou postar... Tentar postar conteúdo de qualidade. É... Vou tentar me esforçar pra trazer coisa nova. Não só ficar fazendo mítica. Essas coisas. Vou tentar... Ih, deixa eu explodir essa nave aqui. Explode. Ai, meu Deus. Meu Deus. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Burr! Ai, botei o alvo nela ali. É... E ai, a gente vai tentar ver umas montarias que dá pra fazer vídeo solo. Dungeon antiga, tá? Tentar fazer uns tutoriais. Ai, tem... Tem umas coisas também que tão nos projetos aí que eu tenho em mente. Vamos ver se dá certo fazer. É só vocês irem acompanhando aí. Dando aquele like, aquele gostei maravilhoso nos vídeos. Eu... Eu não tô... Eu tô batendo nos bichos. Eu não tô focado aqui na... Foco na missão. Foco na missão. Eu vou ali porque eu sou vida louca. Aqui, rapaz. A gente é tanque. Olha, dá pra fazer a... Na montaria, velho. Na montaria. Toma aí um escudado na sua cara. Os malucos da guild ficam puto, velho. Porque esse escudinho, às vezes, você tá jogando assim. Você aperta um tab. Porque pra mudar de char, vocês tão ligado que é o tab, né? Muita gente... Todo mundo tá ligado nisso. Se você não sabe, fica aí a dica. Aí, você aperta o tab. E, por exemplo, ele dá... Você tá matando os bichos aqui, ó. Aí, quando ele dá um target no bicho lá na puta que pariu, velho. Os escudinhos só fazem assim, ó. Fuuu! Falou! Aí vem aquele bonde, cara. Aí, fudeu mesmo. Aí, ferrou, ferrou. Tá, falta uma. Eu tô moscando. Estou moscando. Vou pegar essa aqui mesmo. Vai passar pela minha cabeça. E... Explosive. Cada nave presa ao chão sem piloto é um inimigo a menos disparando contra os escudos da Vindicada. Ótimo trabalho. É, mano. O inimigo a menos. Isso aí que é o importante. Caraca, eu tô cheio das potions aqui. Mil de intelecto. Pô, jogar de tanque, bufar intelecto. É... 2.500 os atributos. Todos os atributos. Essa poção aqui é boa. E vamos pra outra questzinha que eu falei pra vocês. Pra gente poder fechar esse vídeo aqui. O vídeo de reativando palinha. Trazendo as skills à tona. E a gente vai começar a fazer as coisas novas, tá? Eu vou voltar a fazer Dungeon Finder. Hide Finder, no caso. E provavelmente eu vou gravar pra vocês. Aí até a gente pegar aquela... Aquele ritmo que a gente tava antes. De meio que ensinar as coisas. Vou relembrando. Relembrando junto com vocês. E aí depois eu começo a dar umas dicas. Ensinando algumas paradinhas. Ah, cara. Tinha que ser essa quest. Essa quest é muito chata. Mais brinquedinhos. Mais brinquedinhos. Dá tudo pra mim. Ah, que bicharada chata. Mas não contaram com o meu escudo. Não contaram com a minha astúcia. Eu não tenho um alvo. Pior que não dropa um goldinho. Não dropa nada. Nada. Faz isso, galera. Enquanto os caras tão agrando ali. Você só vai na maciota. Na humildade. Começa a pegar os... Os items. No caso, botar as bombas pra explodir. Aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que agrar mesmo... O demônio da Tasmânia. Faiou. Eu quero dar o... Acho que agora o último vai estar aqui na direitinha. Deixa o cara ir na frente. Vai, vai na frente. Vai na frente. Agra aí. Agra aí. Ah, o cara me trollhou. Achei que ele ia entrar ali pra agrar os bichos. Quer ver que ele tá esperando eu fazer isso? Só tá. Só tá esperando. Mais brinquedinhos. Mais brinquedinhos. Caralho. Os bichos travaram tudo ali. Achei que tomaram descer. Descer em massa. Uh, que calor que tá aqui no meu quarto. Aí, ó. O cara tava só esperando eu agrar os bichos tudo. Show. Show, guys. Show demais. Mata esse maluco aqui pra eu poder pegar a montaria. Boa. E, ó. Dão mais o quê? 3.9 mais 3.2. Vamos até ativar aqui. Activated Complete. Vamos ver. 931. Show de bola. O que eu quero? Não, não é isso que eu quero não, meu boy. É isso aqui, ó. 73 de 217. Aí, depois que a gente colocar no 75 o nível de artefato, a gente começa a upar um healer. No caso, começar a jogar com a arma de healer. Bele? Bele, bele, manos. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do visual. Cara, eu não tô me reconhecendo sem barba, véi. Eu tô louco pra crescer logo, mas com o calor que tá fazendo aqui na minha cidade, eu não aguentei. Tive que raspar. E tamo junto, tá? Então, o próximo vídeo fica combinado. Vamos só matar esse Elite aqui, ó. Vai que vem um drop. Vai que vem um Legend. Wait for it. Derry. E aí, a gente já fica feliz no finalzinho do vídeo. Eu vou até invocar aqui o meu Mecha Trage. que é um dos nossos objetivos, juntar 600k de Gold pra poder comprar um Mecha Trage e poder desfilar por Dalaran lá. Todo bonitão. Só que eu tenho que upar a profissão também, véi. Nossa senhora. Dá vontade de levar o PC pro serviço e ficar jogando lá um WoWzinho. A maior vontade do mundo é levar o PC e jogar um WoW de serviço. Vocês não estão ligados. Beleza? Então é isso aí, guys. Próximo vídeo, então, a gente vê o Burst. 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 A gente dá o Burst no personagem. E a gente joga um pouco no Warlock no level 110 pra ir acostumando, lendo as skills, tentando montar uma rotação. E aí é bom que vocês me ajudem aí nos comentários. Beleza? É nóis, então. Hooligans vazando aquele abraço. É nóis. Grã. Boa segunda-feira pra todo mundo.